Fala galera, traz mais um vídeo aqui, dessa vez hoje vamos trazer mais um vídeo de Roblox Dessa vez aqui, jogando Kiri, mais uma vez, porque lançaram um novo capítulo, que é o capítulo 4 Onde que nós estamos no carnaval, aqui tem um parque do Mr. P Que no último capítulo a gente foi lá pro parque dele Então vamos lá, vamos dar um play aqui Ai meu Deus, já começou aqui? Então beleza, vamos lá galera, o nome do capítulo é carnaval Eu tô mais que vá pra esse capítulo, é 2, 3 votos, 2, 2, 3 votos, acho que vou hein Eu também Beleza, vamos colocar no Weezer, porque esse mapa é um dos mapas mais difíceis do Kiri Se esse mapa tá mais difícil, imagina os... Ah, tá de chacanagem, não, 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 tá de chacanagem Agora a galera vai voltar nesse capítulo 4, senão não vai jogar não Agora a galera vai voltar no capítulo 4 Como você tá falando, é o capítulo mais difícil de todos, porque eu joguei um pouco pra lá ver Nossa, é o capítulo mais difícil, eu não consigo escapar Vamos ver se gravando consigo, né Se a gente não consegue, não consegue nunca mais Se não, sei lá, eu vou gravar outro vídeo e tentando escapar de novo se vocês quiserem, tá Tem que botar no isso, senão não vai dar, galera Isso aqui é um mapa que você tem que memorizar, aonde você tem que usar os itens Você tem que ser rápido pra caramba, nossa senhora É verdade Quer dizer, às vezes não Então vamos lá, vamos ver a canção inicial Vem a cá, pequeno ratinho Meu Deus do céu O pulo que a gente deu ali Apertamos o botão Derrubamos a chique de café Caiu, olha aqui, caiu ali Olha Ok, irmão, você vai ficar bem aqui Ali, ó É o Mr. P É o Mr. P, caraca É o irmão dele também Mr. Ork Ah não, alguém pro captar, precisa ajudá-lo Meu Deus, galera Você viu ali o Mr. P já, já, né Então vamos lá Esse aqui é o capítulo mais difícil de todos Bom, já vou subir aqui, ó Vamos ver se tem alguma coisa aqui Eu tenho que ser rápido, galera Tem que pegar os itens logo Tem que usar logo Corre, velho Que já tá vindo atrás de mim Corre, velho Corre Não tem que ser rápido Entra aqui, entra aqui Entra aqui, entra aqui Opa, peraí Volta, volta Tem um item aqui, ó Esse item que é obrigatório Já peguei Já tem um na mão Opa Tem uma Ositando de tábua que tem aqui Meu Deus Deixa eu pegar alguma Vamos usar Pega outra E E vambora Esse aqui é um mapa Que tem mais tábuas Que você tem É obrigatório usar essas tábuas Pra você conseguir escapar Nossa Meio louco Bom Aqui as portas estão trancadas Tem outra tábua Aqui Então precisamos colocar uma tábua Aqui Vamos pegar essa outra aqui E perto Essa alavanca E aqui por baixo Abriu uma paixagem Que precisamos colocar mais uma tábua Que precisamos colocar mais uma tábua Vamos colocar mais uma tábua Outra tábua E aqui, ó Abre essa porta aqui, ó Tem um negocinho pra colocar esse negócio aqui, ó Precisamos só de mais um Eu vou Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui atrás Não tem nada Já vamos nós Aqui atrás Não tem nada Então vambora Vamos procurar os itens Opa Esse aqui é obrigatório, hein Isso aqui É obrigatório Pra gente escapar Tá, vambora Lixe pro outro lado Legal ali, ó Olha o tamanho disso aqui Esse aqui é o senhor batata O senhor batata Como você é burro Eu fiquei olhando ali Já fiquei extraído Ah não, véi Oh, oh Me ajuda aqui, ó Certo, não coisa de abrir aqui a porta Valeu Vambora, vambora Corre, véi Corre Não era pra fechar a portinha Que eu fiz que eu sou burro Eu tava com Ah Eu tava com aquela cordinha ali Pega a cordinha E eu vou Nossa, alguém foi preso de novo Vamos seguir pra cá Vamos ver se a gente acha de uma coisa aqui Que eu tô achando nada Tô achando nada Eu tô Horrível Volta 14 Esse aqui é o mapa que tem mais tempo Então é impossível mesmo de escapar Tá, vamos ver se a gente acha lugar pra colocar esse Opa, peraí Olha, achei de novo Mais um daqui Esses item aqui tem no seu nome Então, beleza Já peguei o segundo Vou mostrar uma coisa aqui Não tem nada Aqui ó Bem aqui seguindo reta aqui É o outro lugar que a gente vai usar esse item que eu coloquei na mão agora Se não me engano é aqui ó Boa Vamos entrar lá no cabeça do seu batata Vamos entrar dentro da cabeça do seu batata Lembrando que é obrigatório abrir isso daqui também ó Só que eu não sei como que abre Eu vou esperar o pessoal ver se ele sabe como que abre ali a boca do seu batata Tá, vamos lá Vamos vir pra cá Vamos vir Pra cá Beleza Vamos subir aqui E vamos subir Subir nas escadas E desce E descer nas escadas Tá, para Chega Tá, vamos colocar o outro O item ali ó E eu não sei o nome desse item aqui É ontem A bateria Acho que é uma bateria Sei lá se é uma bateria Coloca aqui Boa, moleque Esse tá gravando Olha, e agora a roda gigante tá funcionando Então a gente tem que ir lá na roda gigante O cara tá com duas tábuas Vamos aqui na roda Precisamos da roda que tem um item nele Esse aqui nessa verde não tem Ih, o cara caiu Tá olhando pra trás aqui Que pode ver o guquilho aqui Opa Achei um dardo Esse dardo aqui vai ser útil Tá, vamos lá Aqui tem uma porta que tá trancada Então a gente não consegue abrir Vamos entrar aqui Vamos lá na parte que a gente precisa usar Esse dado aqui Será que tá alguma coisa aqui? Não consigo pular aqui Olha só Não sabia Ah não, não tem como não Tem como não, cara Tem como não Tá, precisamos de uma chave amarela ali Nada de itens Tô achando nada, galera Ó, precisamos usar outro Daqueles ikens Aqui Bem aqui Mas eu não tenho Vamos ver se tem alguma coisa Opa Mais um Mais um Beleza Boa, moleque Vamos lá Vamos lá Usar o dardo Então Vamos usar o dardo Que eu sei onde que é Não, não era pra cair Cara mais engraçado Pra cá Beleza Vamos seguir esse médico aqui Esse ratinho médico aqui Tum, 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 tum Não De novo, não Ah não Não Se eu ficava ficando preso Não vai dar pra escapar Falar pra 11 minutos Meu Deus Boa, galera O cara me libertou aqui Boa Não era pra cair Eu tenho que dar um jeito De pegar aquele dardo Lá de novo Eu não sei se alguém pegou Eu só não sei Que eu não tô conseguindo Pula Pô, o cara ali Usou a gasolina Usou a gasosa Usou a gasolina Meu Deus Já corre Já pra não morrer Provavelmente aquele dardo Voltou pro lugar Onde que ele está E aquele que eu peguei também Meu Deus Pega isso Isso Esse dardo Boa Ah Tá ali o outro dardo Corre, cara Deixa eu abrir a portinha Aqui Tem uma portinha aqui atrás Ó Abre a portinha Boa Vamos ao dardo Tá vendo ali Tem uns dois Coisinhas amarelas E tem uma chave amarela Ali, ó Então vamos usar aqui Pra pegar a chave amarela Beleza Eu tenho que A galera tem que abrir O boca do senhor batata Que eu não sei como que abre Não Então vou fazer só os negócios Aqui Torcer pra alguém Abrir ali a boca Do senhor batata É, tá bom Agora preciso achar o lugar Que eu tenho que usar Essa chave amarela Que eu não faço ideia Aonde Acho que eu sei, hein Só seguir reta E achei Boa Deixa eu descer por aqui Que é mais rápido Boa Vamos abrir Essa portinhola Aqui, ó Abrindo Essa porta Aqui A gente vem pra baixo Aqui precisamos Do alicate Que eu já peguei Lá também Usando aqui, ó Clica várias vezes Várias vezes Boa Agora Vamos Abrir Essa porta Abre Essa Porque aqui Sim vai liberar Uma pachate secreta Boa Agora Eu não faço ideia Onde que Que tem Uma outra porta Que ele abriu Depois que eu fiz Aquele negócio Com o alicate Acho que eu só Segui reto aqui, ó Agora não preciso Mais do alicate E achava amarelo Então pode soltar Eles aí Deixar eles no chão Aí Deixar eles no chão Aqui, ó É essa porta Que precisamos ir Deixa eu fechar aqui Pra ninguém vir Agora Como eu apri essa porta Aqui, ó Tem uma chave preta E uma chave vermelha A chave preta A gente usa aqui, ó Com esse Com o Mr. P Aqui, ó Pega esse negocinho Amarelo E aqui em cima Tem a parte Pra usar a chave vermelha Estamos indo bem até Normalmente não vai dar Pra escapar, galera Do jeito que a gente Tá lento aqui Não vai dar Não Como isso não vai dar Vai ter que dar Pensamos ainda demais Nesse cabo Pra conectar aqui Com esse cabo Preto Mas o problema Que eu não tô achando Eu não tô achando Bom Vamos ver se a gente Acha que uma coisa Que Tô achando Deixa eu te ajudar Breno Tô achando Deve tá aqui Algum lugar Estúdio Não tô achando Será que minha mãe Não tô achando Não tô achando Quando for coisa séria Você cala a boca Vou tentar pegar Aquele outro dardo Ali Que talvez Você tá bem aí, cara? Você tá meio bugado aí, hein? Você tá meio bugado aí Você tá bugadão aí Ele sumiu, tá ligado? Ele foi embora Opa Precisamos fazer alguma coisa Com esse Fio Preto Aqui Pra abrir A boca Do Mr. P Se eu não me engano Tem que conectar Aquele Cabo lá O Churave Tava vendo Tras de mim Aqui, ó Pega esse outro dardo Vamos usar Ai, meu Deus Do céu Meu Deus do céu Eu vou olhar Atrás desse circo Ainda Só que O que ele ainda Tá vendo Atrás de mim Ali, ó Tá aqui, ó Corre Vim pra cá Deu um olê nele Vamos usar o dardo Aqui, ó Usa aqui, ó Já pega Mais um Aqui Agora a gente Vai lá Pro topo da cabeça Opa, moleque Calma, calma, calma Eu vou deixar Guardadinho aqui, ó E eu vou pegar Esse cabo aqui Espera aí, véi Espero que ninguém Pega aquele Aquele Coisa amarelo Aquela rosquinha Amarela Chama de rosquinha Amarela Tomara que o Querido Me ore E me viu Agora Corre Eu vou usar Esse aqui Com certeza Vai abrir A boca Do Mr. P Corre, véi Corre Tá vendo Tadim Socorro 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 Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá Vamos usar o cabo Aqui, ó Cabinho Prova A mosca A mosca Pô, foda A boca Do Mr. P Ai, meu Deus Não sei Ai, não Tô caindo aqui Não pode cair Vamos lá Pegar a rosquinha Amarela de novo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô muito bem, galera Ou não, né Entre aspas Entre aspas Bem Tá ligado Vamos lá Vamos lá Eu escolhi um varulho de porta É, deve ser aqui no Mr. P, né Boa, moleque Abriu a boca do Mr. P Vamos pegar a rosquinha amarela lá de novo E sim Alguém não pegou, né Tem esse detalhe também Tem que ter que ter que ver se alguém Ninguém pegou Aqui, ó Tem a rosquinha aqui A rosquinha Alguém já usou ali A outra, não Beleza Agora a gente vai lá De novo Pra busca Da boca no Mr. P Falei, mosca de novo Bom O Kira tá dormindo por 5 segundos Vamos lá Entra aqui Olha ali Outra coisa aqui Beleza Depois a gente pega Vamos usar essa rosquinha Que é lá Pra andar de cima Pra usar a rosquinha Ninguém abriu aquela outra porta ainda Não faço ideia Como que abre aquela porta Tá Vambora 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 A rosquinha A gente usa aqui, ó Bem aqui Abre essas portinhas Usa aqui, ó Precisamos de mais uma Só mais uma Que precisamos de achar Mais um dardo Então É verdade Quer dizer Às vezes não Descer aqui, ó Descer aqui, ó O que tem que fazer Pra abrir essa porta aqui Ah não, eu caí Droga Nós vamos fazer Alguma coisa Pra abrir essa porta aqui, ó Tá Vamos lá Vamos lá Tá Eu vou deixar isso aqui Guardado aqui Vambora Vambora Vamos aí na busca Mosca De novo, velho Falando mosca Vambora Tá difícil, galera Tá fácil, não Falta 3 minutos só Ai meu Deus do céu Não tem nada aqui Droga Eu vou abrir pelo menos Essa porta aqui, ó Pronto Chave amarela Ali, ó Tá a última rosquinha Ali em cima Mas precisamos de mais um dardo Eu não tô achando Esse dardo Meu Deus O que a gente pode fazer Será, hein, galera Pra tentar Conseguir Não Não é pra fazer isso Agora ferrou Corre, velho Corre Não, não Vira não, câmera Não, não Vou morrer desse jeito Vou morrer Entra aqui Entra aqui Entra aqui Uh Tá Vamos tentar Procurar os negócios Aqui, galera Se eu não achar nada Eu já volto Aqui, galera Se eu não achar nada Não Tô achando nada É, galera Vamos lá Não deu Não deu Não deu o tempo Acabou o tempo Não deu pra escapar Vamos jogar mais uma partida aqui Vamos ver se a gente Não nesse mapa Vamos no Vamos lá, galera Agora 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 Vamos escapar É Quer dizer Talvez não, né Ou talvez sim Vamos lá Vamos lá Como é que essas Ah Fiquei mal Ah, meu Deus Ele tá com controle na mão Ai, meu Deus Tchau, tchau, tchau Não, não, não Que que é isso, véi Vai me pegar, véi Socorro Coloca esse negócio aqui Ah Ah, minha portinha Ah Meu Deus Quase morro Já, já quase morri Ok Eu já achei o cabinho aqui Acho que eu já vou colocar Eu acho que eu vou colocar no preto Porque o azul Ele faz aquela roda gigante E fica girando Então eu acho que eu vou colocar no preto Ou mais perto que tá Deixa eu colocar uma tábua aqui Já, ó Colocar Vou fazer os negócios O mais rápido possível Pra tentar Sobrar pelo menos 10 minutos Pra gente tentar Conseguir os outros itens e escapar Ó Já tem uma bateria ali Já vou pegar Deixa eu colocar só esse cabo aqui primeiro Pega o cabo Se esse final já tá difícil Imagina com o final secreto Com certeza que eles vão colocar depois aqui Nesse capítulo aqui Porque no capítulo 3 Tem um final secreto Que eu não mostrei Mas tem um final secreto lá E eu nunca consegui pegar esse final Então eu não vou ficar tentando Muitas vezes não Tá, vamos lá Deixa eu ver se tá gravando É, tá gravando Vamos, anda Vamos lá Vamos subir aqui Vamos usar a tábua aqui Beleza Abre essa porta Pega essa tábua E vem pra cá A gente vai colocar ali agora Coloca, coloca Beleza Abre aqui Coloca uma das baterias Boa Agora vamos Uhul Esse aqui Vamos tentar achar mais itens Né, alguma coisa Ô rapaz Ô rapaz Ô rapaz Tinha um monte de item aqui Nossa, deu bom pra caramba Esse item aqui Que é o Esse item aqui Que eu tô na mão aqui É o mais importante Ele é o mais importante Vocês vão entender porquê Eu só preciso colocar esse cabo Aqui no fio azul Só que pra procurar Esse fio azul Aí sem cabo Vai ser difícil Vou ter que tentar achar A outra parte É pra cá, né Que tá o fio azul, né Não Então lá, vamos lá Se eu não me engano É pra cá, né Opa, peraí Não, que eu tenho que passar por aqui Eu tô ficando preso nos lugares E não vai dar tempo de escapar Agora tá 14 minutos Daqui a pouco é 1 minuto É aqui, ó Cheio O lugar onde quer pra colocar o fio azul O fio, né Pra conectar o fio azul Coloca aqui E agora vamos usar esse item Sabe aonde? Vamos no cabelo do seu batata Será que abriu a boca dele? Eu acho que abriu, hein Que eu conectei já os dois fios Ai meu Deus É, abriu, 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 abriu Bombril Ai meu Deus É Vamos abrir aqui Abriu, abriu, abriu Não Que burro, véi Ah não Bom galera Só pra não ficar sem o final A gente só precisa dar seis rosquinhas Porra, pelo amor de Deus Eu não consigo Não é tão difícil o mapa Não é tão difícil Só que tava impossível, galera Tava impossível Faltava apenas uma rosquinha pra escapar Olha só Vamos ver o final aqui Com o vídeo reagindo aqui Entre aspas Vamos ver o final do capítulo 4 aqui Ó Tá lá Colocou a última rosquinha E o final A gente escapa ali, ó Olha só Vamos ver agora o final, hein Consegui o ebremio ali, né Tá Ih, véi O que Parado Ai meu Deus Ele foi atrás Ai E agora Ai meu Deus Olha ali O Mr. P Foi galera Ele deu um pulão Não é o Mr. P É o Mr. O Aquele lá atrás Que é o Mr. P Cabeçada Tomou, véi Olha É o Mr. P Uhum Estão conversando Nossa, tô dentro da TV Tive uma TV É uma daquelas TV Ali atrás, véi Do capítulo 3 Olha só Agora ele põe pro mundo do Scooby-Doo Ah, não O mundo do Bob Esponja Ai meu Deus Ai meu Deus O próximo capítulo Vai ser o mundo do Bob Esponja Galera Meu Deus Meu Deus Eu espero que o meu esponja Esse capítulo Gente, é mais fácil Que esse aqui Isso aqui Pelo amor de Deus, né Mas bom, galera Se você gostou do vídeo Se inscreve O canal se não for inscrito E o sininho Recebe todas as notificações Deixa o like Tchau 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 Tchau